Olá rapaziada, beleza? Bem vindos a mais um tutorial aqui no canal Hoje a gente vai trocar a tela desse Zenfone Modelo ZB634KL MaxiShot Plus M2 Referente a esse modelo O procedimento não é muito complicado Mas tem que ter um pouco de atenção A gente vai remover o slot do chip E com uma espatulazinha a gente vai fazer uma pequena Dar uma pequena forçada na carcaça aqui A intenção de abrir ela Tá bem travada essa carcaça Você tem que fazer um pouquinho de pressão mesmo Porque ela é bem firme, tá? Ó, você vai instalando ponto por ponto Vai abrindo ela Aquele lado de cá pelo meio ficou mais fácil Um pouquinho de dificuldade Mas você abre, tá? Agora gente, a gente vai remover os parafusos Da blindagem Vamos ver isso aqui no trânsito E os de baixo também, porque a gente precisa, não sei se a câmera está pegando, se eu tirei do foco, todos os parafusos removidos, a gente vai remover aqui a blindagem, você usa sempre uma peça de plástica e sempre protege a sua mão com uma luva ou com uma pulseira anti-estática quando você for ter contato com uma placa de celular, para evitar que ela entre em curto. Tem mais um parafuso aqui, um cilindro de garantia, porque esse telefone é a primeira vez que vai trocar a tela, garantia não tem mais né, porque a pessoa deixou cair e quebrou a tela. Aqui a gente vai soltar esse flex e vamos desconectar aqui a bateria, tá bom? Vamos desconectar a bateria, a gente vai dar calor e remover essa tela. Vamos lá. 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 Já com ela bem aquecida, a gente vai fazer uma forçadinha no vidro, pode ser até por cima. Não, não, não. Vamos lá. Agora gente, a gente tem que limpar bem a carcaça, tá bom? Tirar o excesso de vidro que tem aqui ainda nela e vamos testar a peça nova, tá bom? Agora com a peça já, com a frontal já bem limpa. A gente vai testar a peça nova. Vamos conectar a bateria. E fazer o excesso. Vamos lá. 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 se a tela está mesmo sem nenhum caco de vidro porque vai danificar nova na hora de colar, se tem algum amassado na carcaça aqui referente a outra pancada você tenta forçar um pouco e desamassar, acertar para que esse amassado não quebre o vidro a peça está bem limpa vamos colar vamos preparar a superfície vamos lá agora na manhã a gente vai encaixar peça no lugar o excesso de cola depois a gente limpa depois que o aparelho secar a gente vem com um pano e tira o excesso de cola conectar o frex e a bateria no lugar vou colocar a blindagem no lugar botar um parafuso aqui pelo menos segurar ela vou fazer a mesma coisa com o de baixo tá aqui eu a tela está funcionando normal aqui agora eu posso parafusar todos os parafusos colocar a tampa no lugar conectar o flex aqui da impressão digital botar o leitor de chip no lugar depois e só entregar o cliente eu vou deixar ele secar primeiro antes de fechar o que eu vou fazer esse aparelho é bem sensível então não recomendo você a usar grampo nele minha recomendação é essa esses aparelhos mais modernos com a tela mais fina é muito mais fácil você travar a tela com um elástico e mais seguro você não correr o risco de danificar a peça tá bom? um elástico mesmo você trava e deixa ela bem firme se você achar necessário quiser colocar mais no meio nas pontas mais elástico você pode ficar à vontade tá bom? eu vou colocar mais um no meio aqui vou desligar o aparelho para deixar ele desligado e esse é o procedimento tá bom gente? lembrando que eu vou parafusar colocar a tampa no lugar e entregar o cliente esse procedimento é simples para ajudar quem precisa aí tá bom? não se esqueça de deixar um like no vídeo aí se inscrever no canal e até o próximo tutorial valeu tchau